Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, o Boletim TV Universo 1ª edição está no ar. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-101, na altura de Rio Bonito, mais de 1.600 maços de cigarro contrabandeados. A mercadoria estava em caixas na mala do carro que constava como roubado. O crime teria acontecido em julho do ano passado. Também foram encontrados R$ 45 mil em espécie. O suspeito foi indiciado pelos crimes de contrabando e receptação. Câmara Municipal de Maricá sancionou lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de senhas em braile e chamada de voz para deficientes nas agências bancárias do município. Caso a agência não cumpra a lei, ela poderá perder o alvará de funcionamento e levar uma advertência. Com a publicação da lei, se estabelece o prazo de 90 dias para a implantação das penalidades. E as eleições do último domingo definiram os deputados federais e estaduais que ocuparão as cadeiras nos próximos quatro anos. Treze deles são relacionados ao leste fluminense. Em 2019, serão sete políticos na Câmara de Deputados em Brasília e seis na Assembleia Legislativa do Rio, diretamente relacionados com o leste fluminense. Entre eles está o vereador de Niterói, Carlos Jordi, quarto mais votado no Estado para assumir a Câmara dos Deputados em Brasília. E Flor de Lis, bastante atuante também em Niterói e em São Gonçalo, foi a quinta mais votada no Estado. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais, outras notícias ao longo da nossa programação.